E aí galera que curte o índio gigante, tô trazendo mais um vídeo aqui pra você do canal Índio Gigante WSRN o índio gigante daqui da cidade de Natal no estado do Rio Grande do Norte e hoje galera é um dia muito especial, um dia muito bacana onde eu vou estar indo no maior parque de exposição de animais aqui do Rio Grande do Norte chamado Fecha do Boi, pra mostrar pra vocês os índios gigantes que tem lá todo ano tem, acredito que esse ano vai ter também a gente vai junto procurar lá nesse parque de exposição galera assiste até o final, já curte, compartilha, deixe seu comentário também deixa o like pra poder fortalecer o canal, valeu galera então galera, já tô aqui no busão, indo pra o parque de exposição vão acompanhando aí o vídeo até o final na busca aí na busca aí pelo índio gigante lá na Fecha do Boi, tá bom galera? acompanha o vídeo até o final quem não é inscrito no canal já se inscreve, ativa o sininho de notificações deixa o like pra fortalecer o canal e o YouTube entender que você gostou desse conteúdo e sempre que eu colocar vídeo aqui no canal vocês serem notificados e não perder nenhum vídeo, tá bom galera? acompanha aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera, acabei de chegar aqui no parque Eu vou filmar cada bicho que eu encontrar aqui No parque de exposição até a gente poder encontrar o índio gigante Então vão acompanhando aí Assistir o vídeo até o final para não perder Eu vou filmar cada bicho 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 O índio gigante Só achei esse aqui Na festa do boi Vou dar uma aproximada lá E vou mostrar para vocês Os índios gigantes que estão aqui na festa do boi Tá bom? Eu vou filmar cada bicho Eu vou filmar cada bicho Então galera, esse foi o único stand Que eu achei aqui na festa do boi Tem esse galo aqui muito bonito Esse galo branco 1,8m Bem firme É um frango ainda Pouca espora Tem a barbela Tem a barbela de boi Um pouquinho dupla Mas menos de 1cm E uma cristabola muito bacana também Esse galo já está vendido Ele está aqui na exposição Mas ele já foi vendido Vendido por R$ 1.500 É Acredite se quiser R$ 1.500 Mas é um frango muito bacana Postura muito bacana também Muito bonito Chamando aí bastante atenção Ao que Se aproxima Vou dar mais uma olhada aqui no stand Galera Para mostrar para vocês os pirrinhos Tem outras raças por aqui E vão acompanhando Já se inscreve aí no canal Ativa o sininho de notificações Deixa o seu like O comentário galera Para poder E de abertura E de abertura Para poder Esse frango aqui na Fecha do Boi O maior evento de exposição de animais aqui do estado do Rio Grande do Norte, galera Quem não se inscreveu ainda no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação Deixa o seu like, compartilha o vídeo também, comenta Ajuda aí, galera, a fortalecer o canal Pra que a gente possa crescer cada vez mais E trazer cada vez mais conteúdo bacana como esse daqui pra vocês, tá bom? Esse foi mais um vídeo aqui do Índio Gigante WSRN O Índio Gigante daqui da cidade natal no estado do Rio Grande do Norte, galera Valeu, um abraço e até... E aí E aí Tchau, tchau.